Abertura 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 Welcome to MOA And tell us the preparation for your team For the Sunday It's an important game for us Because it's the last game before the top stage Now we have two games On Sunday And after the next week in Egypt We know This team Foi um time muito importante, na época da última fase, no SKAF. Cada vez que um jogador joga um time e-jeitinho, ele joga um time e-jeitinho. É difícil jogar, mas temos a qualidade para conseguir. Eu fico feliz em ir em Tanzânia. Como você sabe, foi uma equipe boa no Brasil. Isso é uma equipe em Uganda. Eu fico feliz de estar aqui. Nós estamos preocupados no jogo, mas nós vamos lutar com o máximo para um dia. Então, você sabe o futebol do sul-africano, pode mudar qualquer tipo de plano? Claro, eu sei muito bem esse futebol e é uma oportunidade para mim e para a minha equipe de perder esse time, porque eu conheço muitos jogadores desse time, como Ionbadi, Palinha, Keme e outros jogadores. Eu conheço muito bem esse time, mas é um bom desafio para nós. Nós temos qualidade, nós temos muita ambição nessa competição, e nós lutarmos e darmos o máximo para nós. Quanto é o desafio? Então, você tem que fazer o desafio para o Estadio Nacional? Nós somos profissionais, precisamos adaptar essa situação. Talvez, para a minha equipe, seria melhor jogar em Guar Salaam. Mas é um desafio, a mesma condição contra o Congo. É o primeiro jogo. Eu acho que nós somos muito profissionais jogadores. Nós temos 8 jogadores jogadores jogando na equipe nacional. Há muito tempo esse jogador joga na equipe. Eu acho que nós temos que adaptar essa situação. Sem desculpa, sem desculpa. Nós temos uma boa equipe. Os Jogos e Jogos e Jogos também têm uma boa equipe. Isso vai ser um bom jogo, mas estamos focados nos dois jogos. Eu acho que esse jogo é importante. Mas, para mim, o mais importante é o retorno na equipe. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.